Festival, e tem nome... Isabelle Moqueira! A CIDADE NO BRASIL 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 O Amazônia te chama Pra dançar A Cusão de Oranga Dos pontos policiales O mundo salvador Demerecido pelo ponto perfeito A Cusão de Irã A Diversidade Amazônica Essa vida A Cusão de Irã Sempre dá uma luta Vão flogar O Amazônia te chamarei A Cusão de Irã A Cusão de Irã A Diversidade Amazônica O Amazônia A Cusão de Irã A Cusão de Irã São Alexandre O Amazônia A Cusão de Irã A Cusão de Irã Vão flogar A Cusão de Irã Música 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 Música